A tristeza, ela tem um papel de fazer com que a gente reflita e reconheça os nossos valores. Quando a gente tá passando por um momento de perda, por exemplo, de alguém, nossa, o quanto a gente valoriza a nossa vida, né? Quando a gente fala, caramba, meu, olha, o que é importante? É importante eu estar com as pessoas que eu amo. Na pandemia a gente viu isso na questão que muita gente fala do abraço, né? Não posso abraçar ninguém, né? Sabe, nesse momento de tristeza, a tristeza ela tem a sua importância, porque ela faz a gente refletir. A raiva faz a gente sair do lugar, entendeu? Move a gente, faz a gente sair da zona de conforto. Tem gente que fala, que malha na força do ódio. Não é assim? É, exatamente isso. Então você vê que todas essas emoções que a gente não gosta de sentir são importantes. E a gente precisa passar por elas. Não existe, né? A coisa da felicidade o tempo inteiro tem outro nome. É positividade tóxica, não é legal. E, por exemplo, assim, quando você começou a falar disso, principalmente na internet, que você começou a ter muitos feedbacks, a ter essa maior visibilidade, qual era o principal ponto que as pessoas te traziam, assim, pra questionar sobre isso? É isso que você me questionou. Tá, mas e quando a gente tá passando por um momento difícil? Ah, mas e quando eu tô... E as pessoas que não tem o que comer, como é que você vai falar de felicidade? É super importante a gente trazer esse tema, porque o ser humano está neste plano para ser feliz. A gente precisa buscar, de fato, esse bem-estar, esse equilíbrio, senão não faz sentido viver. Então, assim, as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, elas precisam da ajuda de quem tá bem. Por isso que a generosidade é importantíssima, é uma habilidade da felicidade importantíssima. A gente precisa estender a mão a quem precisa. Tanto que algumas comunidades, por exemplo, a judaica, isso é um princípio, né? É tipo um dever você ter que fazer isso, né? Em várias religiões, a generosidade, ela entra como pauta principal. E tem algo muito interessante na neurociência, que é o seguinte, quando você ajuda alguém, quando você é gentil, enfim, estende a mão, é acionado no nosso cérebro o mesmo mecanismo da recompensa. Quando você ajuda alguém. Quando você ajuda alguém, quando você é gentil, quando você faz o bem, aciona no seu cérebro o mesmo mecanismo da recompensa, que é quando você faz uma coisa prazerosa, como você comer uma comida gostosa, fazer sexo, coisas gostosas, prazerosas. É a mesma área. É a mesma área do prazer. Então, libera dopamina. Quando você ajuda alguém, libera dopamina. Então, a sensação de bem-estar, ela é sentida com muito mais intensidade em quem ajuda. Quem é ajudado, se sente muito grato e muito feliz. E a gratidão também é uma habilidade pra felicidade. Mas quem estende a mão, se sente mais feliz ainda. E olha que louco. Então, em outras palavras, seria ganha mais quem dá do que quem recebe. Isso! Cara, que contraintentivo, né? Então, é muito louco. Quando você começa a estudar sobre a ciência da felicidade, você faz um paralelo a muitas coisas que tem na Bíblia, na filosofia. Porque, na verdade, a ciência da felicidade bebeu de todas essas fontes, né? Ela pegou toda essa sabedoria milenar, aplicou isso em testes psicológicos. E os resultados desses testes, eles trazem alguns caminhos pra gente encontrar esse equilíbrio, esse bem-estar. Ah, isso que eu ia te perguntar. Então, não é de uma religião específica, é o somatório de coisas que tinha por... De muitas. Porque existe uma sabedoria filosófica de felicidade, uma sabedoria religiosa, existe uma sabedoria popular, e a ciência bebeu de todas essas fontes. Fez muitos testes psicológicos, né? Com milhares de pessoas no mundo inteiro. E aí trouxe resultados muito interessantes. Tá, e olha só, se essa é a maior busca das pessoas, por que que não é o assunto mais falado, por exemplo? Por que que a gente não aprende isso na escola? Porque a gente tem muito menos interesse em matemática do que em felicidade. Pois é, é que a escola tá mudando. Eu tenho uma filha de 16 e um bebezinho de dois meses. Uau! Aprendo muito. E a minha filha, ela me fala que hoje eles estudam habilidades socioemocionais, filosofia, então acaba entrando nesses conceitos. Mas na nossa época era muito mais aquela coisa que vem da era industrial, né? Então nós éramos preparados para o mercado de trabalho, era muito técnico, não focado no emocional. Sim, não era um ponto a ser usado. Não, não tinha essa relevância como tá tendo agora. As escolas tão começando a olhar mais pra isso. Que é essencial também, né? Essencial. Inteligência emocional, sabe? Tudo isso tá entrando hoje na pauta das escolas. É, tanto que a gente começa a observar que mesmo que consciente ou inconscientemente, as pessoas que passam por aqui, elas têm muitos pontos em comuns. É muito louco assim, você para pra pensar que uma trajetória que resulta num resultado expressivo é incomum pra qualquer segmento, seja pro atleta, pro empresário, pro ensinador. É muito louco isso. E eu começo a perceber, quando eu fiquei pensando hoje, putz, o que a felicidade tem em comum dessas pessoas que passaram por aqui, né? Eu percebi que inconscientemente todo mundo buscava isso de uma maneira diferente. Exato. Por exemplo, o atleta na maioria dos casos é a felicidade se resumiria numa medalha. Era o que simbolizava todo aquele percurso, aquela busca. E aí, olha que engraçado, quando a gente, as pessoas, principalmente a Mariane, minha namorada, me perguntou, tá, você é feliz, cara? O que que te faz? O que que te instiga, né? E eu pensei, meu, quando a gente, quando eu tô conforjando, quando eu tô falando disso, isso me faz muito feliz. Isso me deixa mais vivo. E aí, eu comecei a perceber que tava muito mais atrelado a você conseguir expressar aquilo que você acredita do que propriamente realizar alguma ação específica. Exato. E aí, todas essas pessoas, o ponto em comum é que elas acreditavam em alguma coisa. E aí, a gente para pra observar lá, Martin Luther King lá, há anos atrás, falando o seguinte, se você não tem uma causa pra lutar, pra defender, não faz sentido estar vivo. Tem uma correlação com essa percepção de felicidade, essa causa, essa bandeira pra defender, assim? Você percebe que existe isso? Existe. Em algumas pessoas, isso é muito mais latente, mais forte. Mas a felicidade, ela está muito conectada com aquilo que Aristóteles falava milhares de anos atrás, que é o daimon, que é o nosso dom divino, o nosso talento, aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, cada um, como você mesmo me colocou antes da gente começar o podcast, tem uma habilidade que tá guardada, que a gente já vem com ela aqui, né? E aí, quando você coloca isso em prática, você tá engatando ali na sua missão de vida, que vai tá conectado com outras pessoas. Então, é você encontrar aquilo que realmente, aquele tesouro que tá dentro de você. Você colocar essa habilidade pra fora, e aí você vai perceber que você tem uma missão nesse mundo. Não necessariamente vai tá conectado com uma causa maior, não é isso, né? Quando a gente fala em propósito de vida, as pessoas falam, meu Deus, mas eu preciso fazer algo grandioso. Não, às vezes o propósito de vida é cuidar do seu filho, da sua família. É uma missão maravilhosa, que é ali na sua comunidade, na sua família, na sua casa. Sabe? Então, tá conectado com isso, com o seu daimon, com o seu dom divino, aquilo que já veio com você quando você nasceu. Entendi. Então, por isso que a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento, ele é fundamental na nossa vida. Dá pra dizer que o maior erro, não sei se dá pra dizer o maior erro, ou a maior falta de informação, enfim, das pessoas que não conseguem ter essa percepção ou se sentir feliz, é a falta de autoconhecimento? É a falta de autoconhecimento. É um dos principais erros, não sei se erro é a melhor palavra, né? Não sei se erro, talvez uma falta de atenção, porque o que acontece com o ser humano, que é normal, a gente engata num piloto automático na nossa vida. E é muito fácil, né? É muito fácil, porque hoje em dia a nossa vida é uma loucura. A velocidade é insana, a velocidade é muito maior do que a gente consegue acompanhar, por isso que as pessoas estão adoecendo. Então, a gente engata nesse piloto automático e não presta atenção na própria vida. A gente vai, por exemplo, não sei, o primeiro emprego que aparece, vai, eu preciso pagar conta, boleto e aquela loucura, o que eu faço, não sei o quê. Calma! Olha pra si, busca o autoconhecimento, terapia e tenta se entender, tenta ver qual o melhor caminho pra você, sabe? Pausa! A gente precisa fazer isso, senão a gente enlouquece. E o piloto automático, cara, é um perigo, porque você vai chegar num momento da sua vida que você vai olhar pra trás e você não vai lembrar de nada, porque você não estava vivendo, você estava simplesmente sobrevivendo. Uau! E ontem, inclusive, na gravação que a gente fez ontem, o convidado trouxe até um dado muito legal, assim, que teve uma pesquisa das pessoas que estavam no leito da morte. E aí, perguntava-se pra essa pessoa qual era a coisa que ela fez durante a vida que mais ela se arrependia, o que ela acha que poderia ter feito diferente. Sim. E teve uma das respostas mais comuns dessas pessoas, foram que essas pessoas falavam o seguinte, eu acho que eu trabalhei demais e deixei de demandar tempo praquilo que me deixava completo, me deixava feliz, né? Que eram os meus relacionamentos. E é muito louco isso, porque é justamente o efeito do automático, porque você nem percebe que você está trabalhando demais. Não, não percebe. Por mim, a gente gravaria o dia inteiro, todos os dias.